Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Cellcoin, uma conta digital onde você tem acesso a pagamentos, fazer recarga, utilizar o cartão na função débito virtual e físico e ganhar bônus por operação que você faz com a conta digital Cellcoin, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de dizer para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Também não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Vamos lá então mostrar como que funciona a operação do aplicativo Cellcoin. Tchau! 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 Estão aparecendo muitas contas digitais, né? Nesses últimos tempos aí, quantas contas digitais já apresentei aqui no canal para vocês, né? Na linha de cartões digitais pré-pago, né? Então, a maioria das contas que nasce aí, ela nasce sendo digital, pagamento de contas, fazer recarga de celular, transferências, cobra pelas taxas, né? E também emite um cartão pré-pago sempre nessa faixa aí, geralmente de R$ 9,90, R$ 14,90 a R$ 40,00. Recentemente lançaram uma outra agora aí, que a gente não falou aqui no canal ainda, que também estão cobrando R$ 39,00 um cartão pré-pago, né? Então, vem nascendo realmente muitas contas digitais pré-pago e nós temos que estar de olho e ficar atentos, né? Mais um que eu trouxe para vocês aí, fazer uma análise para quem está buscando contas digitais. Já tem essa da Cellcoin também, que cada pagamento que você faz, cada transferência, cada recarga, você vai ganhando bônus para você depois utilizar no aplicativo, tá? Este foi o vídeo de hoje, referente ao Cellcoin Conta Digital. Então, você faria, Leandro, uma para você? Eu fiz a conta para mostrar para vocês aqui. Conta digital tem muitas, então você tem que escolher uma que tem benefício para você. Se você utilizar a conta Cellcoin e você acha que é boa para você, pegar uma. Se você acha que não vale a pena, não faça, tá certo? Então, este foi o vídeo de hoje, referente à conta pré-paga. Conta digital de pagamentos, Cellcoin, ok? Para o Leonardo TV, todo o pessoal aí de Brasília. Leonardo, meu amigo TV e seus amigos aí que estão assistindo o canal, conforme prometido. Um grande abraço para todos vocês aí, tá certo? Cleonice Machado, um grande abraço, minha amiga. O Salmo Rocha, de Tanhaçu, na Bahia. Um grande abraço, Salmo. Rogério Santana, São Paulo, capital. Rogério Santana, um grande abraço, meu amigo, para a capital aqui em São Paulo, tá certo? Fabrício de Uribeira, um grande abraço, meu amigo. Vinícius de Moraes, Rio Branco, no Acre. Um grande abraço, meu amigo Vinícius. E para Ana Paula e para todos que moram aí no Pará, um grande abraço para vocês também, que estão ligadinhos aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!